Música Fala aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Marcos Game e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E bom galera, dessa vez eu estou aqui para trazer para vocês avisos do sorteio de intros que está tendo aqui no canal Bom galera, eu não sei se o vídeo anterior que eu postei que é sorteio de intros Ele está com 12, 11 ou 10 likes por aí, eu não sei Mas galera, eu estou aqui para fazer um acordo com vocês Se esse vídeo agora pegar 5 likes em vez de 1 intro, vai ser 2 intros E também se esse vídeo pegar 5 likes, o sorteio vai ser ao vivo para vocês Para depois dizer que eu roubei, botei o ganhador errado Então por isso que o sorteio vai ser ao vivo, só se esse vídeo pegar 5 likes Se não pegar, vai ser em vídeo mesmo Mas galera, e também galera, o canal está meio sem vídeo de Minecraft Porque eu estou treinando para fazer umas intros bem da hora para vocês Eu não quero fazer uma intro merda Tipo, eu quero fazer uma intro bem da hora para o ganhador Para os ganhadores, né? Se esse vídeo pegar 5, vai ser os ganhadores Mas então galera, esse aqui foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado E se você gostou, deixe seu like Compartilhe o vídeo com os amigos Então é isso pessoal Até o próximo vídeo Fui!